Música 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 Vamos Reidrick, temos que ganhar nessa partida Meu filho Vamos ganhar Mas assim pretendemos Eu espero que meu áudio esteja bom Oi Tá bom, seu áudio está bom Então eu tenho que ver a gravação Ah tá, ai fudeu Estou no meio de uma gravação Live? Não, não me entregou nada Então Esse rato não faz nada É verdade Mas é que eu sou um jogador de flanco Eu tenho que ir por trás Por que? Por que? Não, não me entregou O Ninho vai ficar na merda da bad aqui não? Estou no meio de uma gravação 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 Acho que a galera daqui quando eu estou gritando Estranha muito que ficam me gritando Eu tenho que gritar e estourar meu áudio atrás Acre O assassino do capeta O que que que? O gloria 2 é 2, né pai? 3 a 2 Estou empurando carinho, estou empurando carinho, vamos empurando carinho Estou empurando carinho, vamos carinho, vamos carinho Mesmo que meu jogo cai no FPS que eu matei o gol aqui Estou muito bem Ative, 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 ative 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 Olha pessoal, vamos jogar um pouquinho, e fala gente, estou aqui com o meu coleguinha E aí o rei três, diga oi rei três, vc, dá um vídeo pra fazer a lei, avança o jogo mano 3, 2, 3, 2 Apergurada 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 Fico curto! Eu vou ir pra uma bomba, que eu não sei de onde veio. Fico curto! Fico curto! Filha da puta, estava conseguindo! Que engraçada! Ai, and that was done! F***! Temos que levar o carinho! 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 Temos que pegar o Catrin! Eu tô indo, caralho! Eu errei o caminho! Entendem, eu também errei! Eu que vi o lateral do strung. Cadê o carro? Fica perto do carro! Estou mais próximo que eu consigo, irmão. Fica aí até a gente chegar. Eu vou morrer desse jeito. Eu vou morrer desse jeito, burro! Eu vou morrer... Eu vou morrer! O time não acompanha, o time não vem atrás, o time não chega junto! Então, luta. Luta, eu vou ficar só de vida. E aí, eu vou... Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Fica no carrinho! Diz-me que vamos pegar... Base pra ganhar. Vamos lá. Vamos lá pra bela. Eita o Raidrick, tudo bem com você? Não, nós estamos perdendo. Não, está espantado. Não fique porra aí mano. Olha, temos florias aqui do lado. 3, 2, 1, GO! Let's battle begin! Autobots, run out. Eu estou um bolinho de arroz, de arroz. Minhas perninhas vieram bem depois. Meus bracinhos ainda estão por vir, estão por vir. E eu não tenho boquinha pra sorrir, por quê, por quê? Porque eu sou um bolinho de arroz. Meus brazinhos vieram bem depois. Meus perninhas ainda estão por vir. Eu não tenho boquinha pra sorrir, por quê, por quê? Porque eu morri. Boa aí, cistado! Oi? Eu estou morto, irmão. Você matou a... Me achei que me matou. Muito obrigado amigo. Vai gente, né? Você é realmente o amigo. Droga aí. 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 Não, estamos muito bem de ganhar. Ganhamos. 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 Amém. O vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer isso porque eu não faço isso novamente. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com os coleguinhas. E se gostar do canal, se inscreva. Até a próxima. E não contra a minha namorada que eu estou jogando. Oi? Não contra a namorada do Raider que está jogando. Se não, fudeu. Fudeu, fudeu. Então pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.